Eu tava sempre comendo. Ah, super ué, que nem aquele outro lá. Só que eu ia beber melhor. Quanto custou tudo isso aqui? 75 dólares. Onde você arrumou esse dinheiro? Ah, tirei da poupança. Como é que a gente vai comprar alguma coisa se você fica tirando grana da poupança? Ainda preciso de grana pra roupa nova pra foto do Chris. Mas se acha que não vai dar por mim, tudo bem. Tradução. Por que você tá sempre cortando o meu barato? É, não é isso. Eu só não quero você perder o tempo com aquele molherio entrando e saindo, falando sem parar, comendo a nossa comida. Não vai ser uma perda de tempo. Tá legal. Enquanto isso, o Drew tava se vingando e a Tônia não sabia como. Tá fazendo tiro no meu quarto. Você vai pedir desculpas? Tá bom. Essa foi a mesma coisa que a Marta Sturti disse em cima. Ele entrou dentro lá naquela área que tem aquele monte de cadeira e saiu derrubando tudo o carro. Ô, não, tá doido. Tá doido. Você até na briga com a mulher. O cara tá bem bêbado mesmo. Ó, deu um prejuízo pro dono do estabelecimento. E fugiu o cara, né? Ah, depois vai aparecer no Facebook. Vai mesmo. Tá filmado, Renny, mostrou o vídeo? Tá, tá chiando, meu bem. A antena da TIM tá pegando chuva. Tá horrível. Tá, tá, tá molhando. Molhou tudo. Tô vendo que tá chegando agora. Tô filmando a Neneca lambendo o Michael Jackson todinho. Ai, que linda. Cuidando do mano. Tão bonitinha, minha filha. Mas ela tá lambendo ele todo. Que porra do mano. A Juliana chegou aqui, mo. Ele quer saber qual é a sua tatuagem que tu botou a foto lá no Facebook. O que que é o desenho? Eu não sei o que que é que ela tem. Hã? Ele tem um negócio no Madibu. O que é isso? É irado. Você mandou fazer uma coisa sem referência. O Madibu é demais, né? O Madibu é demais, tá ligado? Sou o vilão mais maneiro, hein? Isso é legal, né? Inclusive, até já me chamaram, Jardim. O Madibu é o quê? Só tem o lado bom. Não, tem o lado bom sim. Eu falei mais brincando. O lado ruim é mais a privacidade, né, mano? Nunca ninguém quer uma foto sua, porra, estrelado. Vontade de ser mãe, né, Neném? Vai achar legal, né? Tipo, você tá... Isso expõe demais. Eu acho que passou do limite com o serviço. A foto foi vazada na madrugada. Ele entrou dentro lá naquela área que tem aquele monte de cadeira e saiu derrubando tudo, o carro, ó. Ô, não, tá doido. Certo, ela briga com a mulher. O cara tá bem bêbado, Neném. Ó, deu um prejuízo pro dono do estabelecimento. E fugiu o cara, né? Ah, depois vai aparecer no Facebook. Vai mesmo. Tá filmado, Nen, mostrou o vídeo? Tá, tá chiando, meu bem. A antena da tinta pegando chuva. Tá horrível, né? Tá, tá, tá molhando. Molhando tudo. Molhou tudo. Tô, tô filmando a Nenéca lambendo o Michael Jackson todinho. Ai, que linda. Cuidando do mano. Tão bonitinha, minha filha. Ela tá lambendo ele tudo. Que putzinha. Que putzinha. Pois é. A Juliana chegou aqui, mô. Ele quer saber qual é a sua tatuagem que tu botou a foto lá no Facebook. O que que é o desenho? Eu não sei o que que é que ela tem. Hã? Ele tá levando o Madibu. O que é isso? É irado. Ela vai fazer sem referência o Madibu é demais, né? O Madibu é demais, tá ligado? É o vilão mais maneiro, hein? Foi legal mesmo. Inclusive, até já me chamaram já de... O Madibu é o quê? É, eu não vou te chamar. Por exemplo, Pokéball. Meu melhor. Bubassauro. É, Dragon Ball. Meu melhor. Pico. Meu melhor. E, ó, quer dizer, eu gosto do Frank. Só tem o lado bom. Não, tem o lado ruim sim. Eu falei mais brincando. O lado ruim é mais a privacidade, né, mano? Nunca ninguém quer uma foto sua... Porra, pelado. Não vai, né, né? Essa é a Netflix pra todo mundo ver. Não vai, 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 não vai. Não vai, 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 não vai. Vontade de ser mãe, né, Nené? Mas eu acho legal, né, tipo, você tá... Isso expõe demais. Eu acho que passou do limite, com certeza. Eu... A foto foi vazada numa madrugada. Mas eu acho que... Obrigado.